Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento no seu canal de psicologia aplicada à vida. Esse episódio de hoje, ele é mais do que especial, porque ele é o Gi Reage, da Gi Reagindo. Oi, gente! Sei que tá um pouquinho confuso, mas quero dizer que no final desse vídeo, a Gi aciona a macaca no nível mais alto possível. Então fica aí, confere. É o seguinte, esses dias atrás, não sei que dia exatamente, a gente publicou aqui no canal do YouTube. Eu não sei se você tá no podcast, não sei onde você tá me assistindo, enfim. Mas a gente publicou um episódio novo, onde eu reagia a um vídeo publicado no canal Sputnik, eu penso que é assim que fala o nome, de um bate-papo entre uma psicóloga e um coach quântico. E esse vídeo deu o que falar. Nós temos aqui alguns comentários, estou aqui com o computador na minha mão e eu não li praticamente nenhum dos comentários. Alguns dos primeiros eu já li e respondi, mas a maioria, você vai me ver reagindo aqui na hora, tá bom? A Marcele colocou, achei engraçado o jeito da psicóloga Jéssica. Ela tremendo o narizinho, isso é, torcendo o nariz que nem a feiticeira. Eu lembrei também dela fazendo assim, ó, eu não sei fazer, mas enfim, é esse aí. A cada falácia, ela rebola o bigode. Adorei. Marcele, o nosso corpo fala, né? Às vezes a gente não falou em palavras, mas a nossa expressão corporal tem pesquisas da psicologia que mostra mudança da contração da pupila, sabe se ela tá dilatada ou se ela tá pequenininha? Como respostas emocionais. Então, o narizinho dela fala mesmo, a mão no queixo, vários momentos aqui. Nani Gomes. Gente, a Gabi tá do lado de lá da câmera, a Gabi pode falar se quiser, tá, Gabi? Você quer que a Gabi fale? Deixa aí, fala, Gabi. Nani Gomes, ela disse, Marcele, eu não tinha reparado o rebolado do bigode. Que ela sempre o faz a cada falácia dele e tenta disfarçar. Acho que era o automático dela de achar ridículas respostas dele. Tipo, estranho. É o que eu falei, o corpo fala, às vezes, o que a gente não quer falar. Mas eu não sei, pra falar a verdade, eu não analisei nesse nível aí que vocês estão falando. Eu precisaria ver de novo. Algumas eu reparei, né? Mas tudo bem. Patrícia Monteiro. Confesso, fiquei com muita dó dele. Até quem não entende de psicologia e coach, dá pra ver que ele não manda muito bem. Ela dá pra ver que é ótima. E ele não é. Patrícia, eu penso assim, ó. Não é nem uma questão de ser ótimo ou não ser ótimo, sabe? Eu confesso que a primeira vez que eu vi o vídeo, eu fiquei, eu fico com vergonha. Sabe? Assim, eu falo, meu Deus, como que uma pessoa não se preparou pra isso? Ele não tinha, parecia que ele não tinha domínio do que ele tava falando, inseguro. Não sabia falar direito o que era coaching, o que ele fazia. Qual o público que você trabalha? Ele não tinha firmeza pra responder. Eu também falo, puxa vida, esse profissional, ó, vem aqui antes de você fazer a entrevista que eu te ajudo a arrasar na sua comunicação. Porque se a pessoa se prepara, a chance dela ir melhor é muito maior. Mas, como eu tava dizendo, eu não vejo que é uma questão de ser ótimo ou não ser ótimo. Eu acredito que todo ser humano é potencialmente ótimo. Só que depende do jeito que ele usa isso, depende do quanto ele se prepara. A gente vê, não entendo muito de futebol. Mas, na época da Copa, que reúne toda a família pra assistir o jogo do Brasil, depois que o Brasil perde também, eu não assisto mais nada, enfim. Se vai ter a troca de um atleta para o outro, o cara tá lá se aquecendo antes. E, às vezes, o cara se aquece, ele nem entra em campo. Então, pra gente performar no nível ótimo, a gente tem que estar aquecido. A impressão que me dá é que ele não tava preparado. E você sabe que depois do Gi Reage, eu fiquei conversando com algumas pessoas, inclusive com os meus amigos de sala de aula, que eu faço uma especialização nova em neurociências, e a gente falava isso um dia desses. Eu falava, gente, ele tem muito de idade, ele é mais velho do que ela. Mas ela, mesmo sendo mais nova, parecia estar muito mais preparada do que ele. Então, eu penso assim, pô, eu quando eu vou fazer alguma ação, eu tô preparada pra isso? Você, quando vai pra uma entrevista de TV, de não importa o quê, quando você vai defender um projeto, você tá preparado pra isso? Você tem domínio do que você vai falar? Se você não tem perigo à vista. E isso, Gi, entra também a questão nem do psicólogo e do coach, sim da preparação em qualquer área. Qualquer área, tá? Não importa se você é psicólogo, se você é coach, se você é engenheiro, se você é contador, não importa. Você vai falar com alguém, você tem que estar preparado pra isso. Você tem que estar preparado do que você domina, do que você estuda, do que você faz. Próxima. A da Patrícia tem duas respostas. Vamos ver a resposta da resposta. A Miss Silvares, ela escreveu o seguinte, Eu também, espero que ele fique bem. Eu também. Tentando um recomeço, depois de tanto estresse da área que ele trabalhava, passar por essa bomba de exposição de incompetência na internet pode ser fatal. Muita compaixão por ele. Inclusive, lembra o nome dele? Carlos Roberto. Carlos Roberto, se um dia você chegar e assistir esse vídeo, ou Jéssica, se vocês chegarem e assistirem esse vídeo, vocês estão super convidados pra gente fazer um bate-papo aqui no canal, tá? Não juntos, ou se quiserem juntos também, mas aqui ó, espaço aberto. E no que eu puder ajudar também, inclusive aqui no YouTube tem ó, zilhões de vídeos pra ajudar na comunicação aí. A Márcia Souza falou, eu achei meio forte o vídeo. É forte mesmo. Agora Márcia, eu vou fazer um PS aqui. Nós, muitas vezes, nos compadecemos de quem sofre. Então, por exemplo, puxa vida, o Carlos, né? Acertei. O Carlos, ele, nossa, que dó, que judiação. Tá, mas e a outra que se preparou? Às vezes a gente se compadece mais com quem se deu mal na história do que com quem se deu bem na história em vibrar com a pessoa. E aqui não é uma questão de Carlos versus Jéssica, você entendeu? Psicólogo versus coach. É uma questão de quem está mais preparado e quem não está. Ou às vezes até você está preparado, você sabe o que você precisa falar, você domina o seu assunto, mas na hora de falar, você trava. Aí você precisa trabalhar suas questões emocionais. A gente tem um e-book gratuito, aproveita que ele tá gratuito, aonde tem toda a estratégia da psicologia pra você falar bem, controlar suas emoções diante de um público. O link tá aí na descrição pra você fazer um download gratuito. Vamos lá, mais um comentário. Deixa eu tomar uma água, pera aí. Eric Tarifa, ele disse, O coach fala, fala, fala e não fala nada. Só no agregador verbal, tentando ganhar tempo, se contradizendo, tentando mostrar que entende do assunto, falacioso no sentido mais amplo. Literalmente, falou bastante. Edna Veiga, fiz física e me dói na alma ver esses falastrões usando a palavra quântica sem saber o que é. Boa, Edna. Seguinte, tem muito curso de coaching no mercado. Muito curso de coaching no mercado. E aí, às vezes, uma pessoa, pode até ser que ela tenha boa intenção, não vou julgar a intenção da pessoa ou não. Pra fazer algo diferente, ela enfia uma palavra diferente, entendeu? Ela põe assim, é coaching quântico, coaching galáctico, coaching intergaláctico, coaching do DNA. Ô gente, o DNA não muda. Eu nunca li uma pesquisa na vida que fala que tem mudança no DNA. Se tiver essa pesquisa, sério, me manda. Tô desatualizada, não tô sabendo. Tá bom? Mas assim, o DNA não muda. Olha, você tem neuroplasticidade cerebral, você tem infinitas coisas, mas assim, mudança do DNA não existe. Então, o que as pessoas vão fazendo? Elas vão enfiando palavras no meio do negócio pra ter algum diferencial no mercado, sendo que psicologia é psicologia e coaching é coaching. Se você quiser que eu fale mais sobre psicologia, deixa aí hashtag psicologia. Se quiser que eu fale mais sobre coaching, deixa aí hashtag coaching que eu venho falar mais pra você, mas assim, coaching é coaching, não existe coaching quântico, coaching intergaláctico, coaching do DNA. É só coisa pra pôr na cabeça do povo e vender. E aí, se a pessoa não busca informação, ela compra, ela compra. E eu conheço um monte de gente endividada por fazer formações atrás de formações e no fundo, no fundo, ela não precisava daquilo. Vamos continuar. Não tem nome. É o azulzinho. Vou chamar de azulzinho. Sou terapeuta, estudo muito e agora entrei pra faculdade de psicologia, justamente pra adquirir maior conhecimento. Show. Gabriela Paula. O cara é muito perdido. Ele não me transmite credibilidade e propriedade na fala. A Gabi e Gabi estão nos meus melhores amigos lá no Instagram. Gabi, assim ó. O cara é muito perdido. Eu não gosto da gente falar palavras assim ó. Ele é muito perdido. Ele é ansioso. Ele é tímido. Ele estava perdido na comunicação. Mas que a essência dele é essa, eu acredito que não. Eu acredito que a essência dele é uma essência muito boa. Tanto é que engenheiro, trabalhava na área corporativa, ele tem toda uma trajetória por trás. Ele só não soube usar isso a favor dele. Você entendeu? Exemplo. Vou dar esse exemplo no final. Você me lembra de dar exemplo no final de como é que ele poderia usar isso a favor dele? Caçouza. Esse moço está igual eu. Não sabe o que está fazendo da vida. Adorei isso aqui, viu? A Débora Tavares. Antes disso, a cara está ótima assistindo esse debate. Sempre na plenitude. Só que não, né Débora? Wellington Ferreira deixou um comentário, ó. Bitelo. Na realidade, ali estava uma psicóloga preparada e um cidadão que se diz coach, mas nem conhece o processo de coaching, que é simplesmente fácil e que simplesmente fácil não conhece física quântica e que de mais difícil entendimento. Mas nesse debate em questão, fica claro que a psicóloga está mais preparada e a mesma coisa, a mesma coisa você colocar dois lutadores, um de boxe, um de judô. Quem vai ganhar? O melhor lutador. Gostaria de ver, como é que é? Gostaria de ver ela com um coach preparado. Maravilhoso. Você entendeu? A Camila até escreveu aqui, ó. Concordo. Porque assim, todo coach é despreparado? Não. Toda psicóloga, psicólogo, é preparado? Não, né? Agora, se você se lança um desafio desse, é bom se preparar antes. Harumi colocou confuso, agonia, kkk, amei a esperteza dela. Liliane Moraes. Eu penso que a psicóloga está dentro do esperado ao ser equilibrada, pois ela está mais preparada e trabalha com emoções humanas. Nada mais esperado do que o equilíbrio e ponderação da parte dela. A gente realmente espera isso de um profissional que trabalha com psicologia, Liliane. No entanto, todos os psicólogos são equilibrados? Não, né? Todo médico que trabalha com saúde, ele tem uma vida saudável? Também não. A Débora. Ele não olha nos olhos dela. Toda hora desvia o olhar. Dá pra ver que está sem graça. Pior que é verdade. Alexandre Amaral. Na minha opinião, esse cara merecia o troféu pangaré do ano. Ele não é mais nem engenheiro, nem é coach, nem psicólogo. Kkkkk. Tenso, né? Olha o perigo, gente, de você se expor na internet sem preparação. Eva Maria. Amei assistir esse vídeo. Muito esclarecedor sobre as duas profissões. Show. Douglas. Psicóloga bem preparada, coach mal preparado. Se fosse o contrário, talvez esse vídeo teria um outro react. Gi, você é show. Sou teu fã. Beijo, Douglas. Por isso que eu falei, gente, não é porque é psicóloga, não é porque é coach. Deu azar do cara não estar preparado. Josiane Pereira. Há um tempo atrás, quase fiz um curso de coach. Ainda bem que não fiz. Josi, não dá pra gente generalizar desse nível, tá bom? Tem muito coach bom no mercado. Tem muito psicólogo ruim no mercado também. Não é porque é coach porque é psicólogo. Mas eu repito o que eu disse no vídeo anterior. Se você é coach e a longo prazo você quer continuar trabalhando com o desenvolvimento de pessoas, você quer trabalhar com um coaching, vale a pena você pôr no seu radar fazer psicologia. Vale a pena. Marcia, eu assisti ao vídeo, mas não entendi o objetivo. Marcia, o objetivo desse vídeo foi literalmente eu atender o pedido das pessoas. Esse vídeo tava bombando na internet. Eu recebi muitos pedidos de pessoas que me acompanham assim como você e eu gosto de atender o pedido das pessoas. Tanto que eu nunca tinha feito isso. Inclusive, nunca tinha feito um vídeo como esse que eu tô fazendo aqui agora. Qual é o objetivo? É interagir mais com você. O objetivo desse vídeo agora, tá? Camila Emílio, Gi, adoro seu canal, mas vale observar que esse é um coach despreparado. Duvido se o Wendel Carvalho, o Conrado, entre outros, tirariam de letra. Alguns coaches me ajudaram a eu mudar de vida. Acho coach estimulador, uma profissão maravilhosa. Sou grata a Deus por eles existirem. Camila, é exatamente o que eu falei agora há pouco. Não é porque é coach, não é porque é psicólogo. É o quanto a pessoa está preparada. Pode ser que o Wendel, que o Conrado, ou que qualquer outra pessoa. Eu tenho vários alunos que são coach. Vários, tá? E alunos que dão um show em muitos psicólogos que eu conheço. Mas não é por ser psicólogo. Não é por ser coach propriamente dito, como eu já disse. GG, ela disse. Também é dos meus melhores amigos no Instagram. Gente, quem não me segue no Instagram, vou deixar o link aqui embaixo, tá? Eita, tá massa. Faz mais reações, Gi. De quem que vocês querem que eu faça a reação? Peça aí, de repente a gente faz. Nani Gomes, cadê os coachings? Ha, ha, ha. Estão dando descurtidas no vídeo da Gi, mas nenhum se manifesta no comentário. Essa não é uma briga de... Eu fui ver aqui quantos não likes a gente tem. Essa não é uma briga, gente, de coaching versus psicólogo. Esse daqui é um alerta pra... Não importa qual é a sua profissão. Se prepare pra falar com as pessoas. Se prepare pra argumentar sobre o que você faz. Domine aquilo que você tá disposto a falar. Fabrício. Gi, muito show. Eu queria um comentário seu. Fiquei muito feliz por ter feito. Pedido, aceito. Falei, vocês pediram, eu aceitei. O Henrique, o que significa a tradução literal da palavra coach? Significa treinador. A palavra literal, tá bom? Felipe. Vamos indicar a Gi pro Spotnick. Não ia dar bom. Não ia dar bom, não. Daniele Bauer. No fundo, no fundo, no fundo, é onde... Como é que é? Ah, no fundo, no fundo, no fundo, é onde ele foi parar depois disso tudo. Gi do céu. Dava um dedo pra ver você no lugar dessa psicóloga. Danis. Ó, Dani. Dani. Débora Tavares. Rindo até 2020. Maria Aparecida. Fiquei com dó do gordinho. Ô, Maria, vai precisar eu chamar ele de gordinho? Meu Deus do céu. Quem nunca foi gordinho e quer tirar a primeira pedra? Eu não posso atirar pedra nenhum. Bruno. A carreira dele... A carreira desse camarada acabou. Ele pode... É, Bruno, eu acredito que é. Eu acredito que ele ainda possa mudar isso. Tá? Ele pode dar uma guinada, usar isso a favor dele. Luana, parece que ele fez o curso só pra fazer e ganhar dinheiro. Porque se ele tivesse paixão pela profissão, ele defenderia com unhas e dentes. Iria saber melhor sobre isso sem dar voltas. Ela tá de parabéns. Eu gosto muito desses assuntos. Luana, é assim. Tem muito profissional que faz qualquer tipo de profissão. Mas nós temos algumas profissões taxadas como profissões que ganham-se muito dinheiro. E aí, o que eu acredito, o que eu penso, na verdade, é que é uma opção de cada pessoa. Ela decide fazer da vida dela o que ela quiser. No coaching, existe a promessa de você ganhar muito dinheiro? Existe a promessa. Ela é verdadeira? Não, ela não é verdadeira. Todo profissional pode ganhar muito dinheiro com o que quer que ele vá fazer. Tá? Depende do jeito que ele conduz a carreira. Depende das oportunidades que vão surgindo, que a própria pessoa vai criando. Mas tem coaches quebrados, que pousam de rico. Pousam? Pousam. Pousam de rico. Tá? Tem médicos quebrados, que também pousam de rico. É que pousam é de pousar o avião, né? Mas tá bom. Agora, se uma pessoa toma uma decisão pra entrar numa profissão por dinheiro, como eu falei, é uma opção dela. O que eu vejo? Eu vejo que se a pessoa escolhe algo por paixão, por puro prazer, como eu gosto de dizer assim, você trabalharia nisso todos os dias da sua vida de graça, sem ganhar nenhum tostão, por puro prazer e contribuição, trabalharia. A chance dessa pessoa ganhar muito dinheiro é gigantesca. Porque ela vai fazer com tanta paixão, ela vai fazer tão bem feito, que a carreira dela vai crescer. Agora, o contrário, eu não sei se é verdade. Nina colocou, não sou psicóloga, não sou coach e não concordo que o coach precise fazer psicologia. Esse vídeo só pra mostrar uma psicóloga bem preparada, querendo desfazer da profissão do coach. E um coach mal preparado que não sabe da própria profissão, quanto mais defendê-la. Mas poderia ter sido o contrário também. Poderia. Ou será que não existe psicóloga mal preparada nesse mundo? Existe. Agora, eu não sou psicóloga e eu não sou coach, eu não concordo que o coach precise fazer psicologia. Nina, tem muito coach maravilhoso que entrega resultado melhor do que um psicólogo. Agora, academicamente dizendo, se você vai buscar alguém pra sarar de algo físico, você vai buscar um médico ou você vai buscar alguém que fez um curso de 3 dias, de 6 dias, sei lá eu quantos dias, pra você entregar a sua saúde. Teoricamente, presta atenção no que eu tô dizendo, teoricamente, tá? O psicólogo deveria ser mais preparado que um coach. Por quê? Porque ele trabalhou 5 anos, ele estudou, na verdade, 5 anos da vida dele só para isso. Ele fez estágio pra isso, ele teve supervisão pra isso. O que acontece no universo do coaching não é assim. A maioria das escolas, presta atenção, não existe uma generalização. Todas as escolas, todos os psicólogos, toda... Uma vez eu ouvi que toda generalização é burra, inclusive a generalização de que toda generalização é burra. A maioria das escolas de coaching, hoje, no Brasil, tá certo? Elas formam os profissionais, no máximo, em 6 dias. Não dá, Nina, pra gente comparar 6 dias a 5 anos. Não dá. Não, mas eu estudo muito, eu leio em casa. Não dá. Não dá. 6 dias são 6 dias. 5 anos... Faz aí pra mim, Gabi, a conta. Cadê aqui o celular? Pera aí, pera aí, tá bom? Vamos fazer a conta. 2.190 dias, vezes... Aliás, contra 6. Não dá pra comparar. Gente, a Gi fez a conta errada. Na verdade, são 1.825 dias. Ela tinha feito vezes 6, e não vezes 5. Mas esse é um segredinho nosso, hein? Tá certo? Não dá. Agora, quer dizer que todo coach é mal preparado, que todo psicólogo é bom preparar, é bem preparado? Que o psicólogo é melhor que o coach? Não. Mas não dá pra gente comparar a bagagem que um tem de estudo, de pesquisa, de prática, de supervisão. Porque o cara, quando sai de uma formação em coaching, tá bom? E eu posso falar isso pra você categoricamente, porque eu já fiz curso de coaching no Brasil, eu já fiz curso de coaching fora do Brasil, e as pessoas me perguntam, Gi, qual curso de coaching você indica pra eu fazer? Nenhum. Nenhum, eu indico. Nenhum. Mas, eu já fiz, eu sei como é que é, eu sei como é que funciona. Quando eu fiz, a gente tinha em média na turma 30 pessoas, hoje a gente tem 100, 180, tá? Não tem supervisão, não tem supervisão. Ontem, inclusive, eu falava isso com uma pessoa que é psicóloga também. Quando você faz psicologia, e você vai aprender um teste, tá? Um teste psicológico, qualquer um. Então, você tem que aplicar em alguém, ou você se auto-aplica, ou você aplica no coleguinha. Ah, então o Wilson é meu colega de faculdade, eu vou aplicar no Wilson, o Wilson vai aplicar em mim. Eu vou fazer o diagnóstico do Wilson, o Wilson vai fazer o meu diagnóstico e eu pratiquei aquilo. Só que eu tenho um professor me supervisionando. Eu tenho um professor que vai ver o meu laudo antes de eu entregar o laudo pronto do teste pro Wilson. E vice-versa. No coaching não é assim. Você aprende a fazer uma ferramenta também com coleguinha. Estou fazendo uma formação em coaching, eu e o Wilson. E eu vou aprender a técnica e eu vou aplicar a técnica ou em mim mesma ou no Wilson. Tem alguém supervisionando? Não. O que as escolas de coaching faz é, elas pegam ex-alunos pra serem monitores no curso, pra ajudar a tirar dúvida. Quanto ela paga pra esse monitor? Zero reais. Porque pra eu masterizar as técnicas que eu aprendi na formação, muitas vezes eu fui monitor, eu fui staff sem ganhar um real por isso. Inclusive eu pagava uma fortuna pra sair de Londrina, pra ir pra São Paulo pra eu aprender. Me arrependo? Não me arrependo. Eu aprendi muito, mas eu faço a minha jornada de aprendizado. Você faz a sua jornada de aprendizado. Ai, tal faculdade é maravilhosa, tal faculdade é ruim. Tá, mas dentro da faculdade maravilhosa tem um monte de aluno que não quer nada com nada. E dentro da faculdade ruim, entre aspas, tem um monte de aluno super dedicado que devora as coisas e aproveita e faz acontecer. Então assim, não generalize, tá? Não é pra gente tacar pedra um no outro. Psicólogos tacando pedras nos coaches, coaches tacando pedras nos psicólogos. Não é esse o objetivo. E a gente tem mais um comentário, eu vou fechar aqui com esse. Simone Toscano disse, Debochada, vírgula, agi. Achei, você me achou debochada. Tudo bem, Simone, você pode achar o que você quiser. Inclusive você que tá assistindo esse vídeo aqui, você também pode achar o que você quiser. O que eu quero fechar esse episódio de hoje é o seguinte. Todo ser humano é responsável pelas suas escolhas. O Carlos foi responsável pelas escolhas dele. A Jéssica foi responsável pelas escolhas dela. Eu sou responsável pelas minhas escolhas e você é responsável pelas suas escolhas. É muito fácil a gente ficar apontando o dedo e julgando os outros. Pare e olha pra você. Sua carreira tá do jeito que você quer? Seus relacionamentos, suas emoções estão do jeito que você quer? Quando você tem que se apresentar pra alguém. Quando você tem que defender seu argumento pra alguém. Quando você tem que defender a sua profissão pra alguém. Você sabe fazer isso? Você tomou decisões ao longo da sua vida que te permitem argumentar com confiança. sem agressividade, com controle emocional. Você tá preparado pra isso? Se você não tá, uma coisa eu te digo. Vale a pena você se preparar. Do jeito que você achar melhor. Mas vale a pena você se preparar. Calma! Porque eu prometi um troço aqui pro fim desse vídeo. O Gabi me lembrou. O Gabi tá aqui pra isso, pra me lembrar das coisas. Que eu prometi que eu ia falar pra você como é que ele poderia ter se saído bem durante a apresentação. Primeiro é o seguinte. Ele se apresenta, quando ele fala da profissão, ele fala. Eu sou, eu me formei em engenharia. Eu trabalhei anos com engenharia. Não vou lembrar agora os dados certos, tá? E tive um mal súbito. E aí eu fui fazer uma formação em coaching. E hoje eu trabalho com isso. Eu trabalho com isso dentro do ambiente corporativo. Ajudando pessoas, por exemplo, que também estão estressadas profissionalmente. A se encontrarem, a lidarem melhor com a pressão no ambiente profissional. Uma vez que eu já passei por isso. Uma vez que eu tenho vivência. Eu sei como é sentir na pele. E eu, além de ter a vivência, eu mudei a minha vida. Eu passei pela transformação. Ou seja, eu sou um profissional idôneo. Eu só não falo da boca pra fora. Aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou ensinando pra você, eu vivo. Agora, pra ele fazer isso na apresentação, primeiro, a impressão que me dá, e é uma impressão, é que ele estava se sentindo inseguro. Quando uma pessoa começa a rodear, 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 e não fala, e não responde o que o outro perguntou, isso é um indicativo de insegurança. Então, o seguinte, qual é a pergunta que foi feita? Olha, eu trabalhava com engenharia, eu tive um mal súbito, e eu decidi que eu não queria mais aquela vida de pressão pra mim. Decidi fazer uma formação em coaching, ou não sei, fiz um processo de coaching antes. Esse processo de coaching me transformou tão gigantescamente, que eu decidi, então, fazer uma formação. Pra entender melhor, como é que, de repente, eu também poderia ajudar outras pessoas que estavam passando pela mesma dor, ou que estão passando pela mesma dor que eu passei um dia. Fui, então, fiz a minha formação em coaching, fiz a minha formação em coaching quântico, que é uma área que utiliza princípios da física quântica dentro do processo de coaching. Mas aqui, ó, eu vou fazer um pause. Eu não entendo nada de física quântica. O que eu sei é que as pessoas que eu pesquisei, que são físicos, que entendem de física quântica, disseram que não tem jeito de existir coaching quântico. Só que o que eu sei sobre o assunto? Nada. Então, eu não vou falar sobre isso, tá bom? Voltando aqui, vou parar só no coaching, não vou trazer o quântico à tona. E hoje, eu trabalho dentro da área corporativa. Pode ser pessoas que têm cargo mais júnior, um auxiliar, um analista. Pode ser pessoas que tenham um cargo mais sênior, já um coordenador, um supervisor ou um gerente. Mas que estão passando por um processo de sofrimento interno. E o processo de coaching que eu faço é pra ajudá-las a lidar com as suas emoções dentro do ambiente corporativo. Maravilhoso. Um bom coach pode fazer isso? Um bom coach faz com o pé nas costas, de olho fechado em outro idioma. Às vezes, um psicólogo não tem o manejo corporativo. Ele tem a base pra lidar com as emoções. Mas aquela linguagem corporativa, às vezes, ele não tem. Se eu uno as duas coisas, então, maravilhoso. Por isso que eu defendo a pessoa fazer psicologia. Se ela tem essa paixão, se ela quer viver disso. Defendo mesmo, tá certo? Agora, ele poderia ter se saído super bem se ele tivesse preparado pra se comunicar. A maior aprendizado que eu tenho nesse bafafá todo é não adianta você ser tecnicamente muito bom. Não adianta você ser apaixonado pelo que você faz. Não adianta ter verdade naquilo que você faz se na hora que você tiver que se comunicar, você não souber fazer isso. Cai tudo por terra. Beijos. A gente se vê no próximo episódio. E eu espero o seu comentário desse de reagir, reagindo ao próprio vídeo loucura. Tchau.